Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês a parte 2 do vídeo da reclamação do celular. No primeiro veio um shampoo no lugar do celular, do Moto G54. Aí eu entrei com a reclamação na segunda-feira à noite, eles mandaram agora. Na quarta-feira, era pra chegar na quinta, chegou na quarta, dessa vez a embalagem tá lacrada. Ó, lacrado, 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 aparentemente, aparentemente lacrado, né? E aqui pessoal, eu vou esconder só os meus dados de endereço, mas tá aqui no meu nome. Beleza? Agora vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, não, não parece um celular, não parece um celular. A Amazon tá de brincadeira, não tá parecendo um celular. Eu aceitei receber outro celular, tá galera? Eu não pedi o dinheiro de volta, eu aceitei receber outro aparelho. Meu, tá muito estranho. Gravação em tempo real, não parece um celular. Não tá parecendo um celular, galera. Tá muito esquisito, vou abrir até pelo verso aqui. Eu tô até nervoso. Não tá parecendo um celular. E assim, Total Express é a empresa, a transportadora. Ah, pessoal, ó. Pelo barulho, não parecia. Ó, manda uma caixona sem proteção nenhuma. E tá aqui, ó. Moto G lacrado. Vamos romper o lacre logo com a minha unhona. Minha esposa não entende pra que serve essa unhona. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. Ah, agora sim. É, a Amazon cumpriu. A Amazon cumpriu. Sem questionamento nem nada. E ainda falou que eu podia ficar com shampoo. Agora, a fraude foi feita onde? Ou no depósito da Amazon de Barueri. Ou a transportadora. Roubaram um celular e entregaram shampoo. Se você é dono daquele shampoo do vídeo anterior, deixem os comentários no canal pra gente conversar. Dois roubados da Amazon. Na verdade, a Amazon não. A Amazon cumpriu a sua parte. É, dois roubados da... Sei lá. De quem fez aí entre a Amazon e a entrega até chegar na minha casa. Valeu, pessoal. É isso. A Amazon tá de parabéns. Não questionou. Eu comprei o celular na sexta-feira. À noite. Chegou na segunda. Vocês viram que foi o shampoo. Reclamei na segunda noite. Na quarta-feira, às 16. Eles mandaram o aparelho. Aqui, ó. Expresso. Chegou. Valeu. É isso aí. É isso aí.